A santa paz de Deus com todos. Amém. Sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. O assunto do vídeo de hoje é muito simples e muito importante. Eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma cena dessa que eu vou contar para vocês. Você já encontrou na rua, no supermercado, em algum lugar, com algum irmão que seja irreconhecível a atitude dele? Por exemplo, na igreja ele clama da glória, alto, né? Fala com todo mundo, mas quando é em faculdade, quando é em supermercado, quando é em outros lugares, ele é fechadão. É aquele crente arrogante, chato, onde quem é de fora fala, ah, não, esse é muito mal-humorado, ou crente chato, né? Eu ouço muito pessoas falarem isso aí no meu trabalho, né? Não de mim, mas de alguns irmãos que têm a cara fechada, não de diversas igrejas, né? O pessoal identifica como isso, crente chato, né? Mas, gente, você sabia que tem um cenário pior do que esse? Verdade. Ontem eu ouvi, né, a respeito no culto e eu cheguei à conclusão, realmente é pior do que eu imaginava. Tem irmãos que na igreja não dá um glória, não dá um calamanaia, né, não canta, não faz nada. Simplesmente fica com a cara fechada, aquela cara de quem comeu e não gostou, sabe? A pessoa vai na igreja, mas parece que ela nem está lá, né? Fica com a cara fechada, amarradão, e a mente está lá fora, a mente está lá na rua, né? Fala, nossa, que esse irmão é chato, né? Não dá um glória. E como que pode ir na igreja, ficar na presença de Deus, sem dar um glória, né? Sem dar um clamor, muitos até cortam volta, porque não sabem se o irmão está de mau humor, né? Se ele vai acabar estragando o dia da pessoa. Porque, assim, uma pessoa mal-humorada, ela estraga o dia de uma pessoa que está de bom humor. É verdade, né? Então, a pessoa fica assim no culto. A pessoa fica assim no culto, ela não tem ação nenhuma, a não ser carona fechada. Nada está bom, né? Acaba até reclamando, ah, de novo esse irmão orou, de novo esse irmão, aquela irmã rechamou indo, enfim. Nessas coisas que vocês já sabem, o conceito geral, o que resulta isso aí, né? Mas, irmãos, o impressionante não é isso. Não é isso, a pessoa dentro da igreja ser cara fechada. Tem alguns que realmente têm a fisionomia fechadão, né? Às vezes você não conhece uma pessoa, você acha que ela é chata, porque ela é um pouco fechada. Mas, quando você vai conhecer pessoalmente, a pessoa não é aquilo. Mas, eu estou falando de pessoas que são arrogantes, cara fechada na igreja, cara de bravo, como quem não está gostando do culto, não está gostando do pregador, não está gostando do irmão que sentou do lado, não está gostando de ninguém. Mas, quando você vê a pessoa na rua, quando ele está na roda de amigos que não são crente, eles estão rindo, estão felizes. É outra pessoa, ela pula, ela grita de alegria, ela faz coisas que você desconhece. Mas, nossa, aqui está dando risada, eu nunca vi esse irmão dar risada e aqui ele está dando risada, né? Muitos até falam palavrão por estar no meio, né? Na roda dos escarnecedores. Quer dizer, olha só o conceito disso aí que eu quero dizer para vocês. São aqueles que têm mais prazer de estar com quem comete coisas... Deixa eu ver como eu vou classificar aqui para vocês. Roda dos escarnecedores mesmo, né? Eles têm mais prazer de estar no meio deles do que estar no meio do povo de Deus. Não tem prazer de estar na igreja, não tem prazer de estar cantando, glorificando, mas quando está no mundo aí fora, né? Tomando uma, falando palavrão, piadas e muitas coisas outras, aí a pessoa fica feliz, porque dela se sente em casa. Pelo amor de Deus, gente, que o temor de Deus caia sobre nós. Que esse espírito contrário não venha nos rodear, fazer com que nós tomamos essas atitudes que esfriam o crente na terra. Nós não podemos jamais sermos desse jeito. Lá fora é feliz. Dentro, no meio do povo de Deus, é arrogância, cara fechada, não participa de nada, não gosta de estar no meio do povo de Deus, tem vergonha de saudar os irmãos. É como se estivesse se sentindo mal de estar no meio dos irmãos. Alguns, você saúda quando está na roda de amigos, o que eles fazem? Falam boa noite, boa tarde, né? Puxa vida, por quê? Só porque está com amigos que não são crente, não vai saudar, né? Mas quando está com os amigos, está tomando uma, né? Está falando de futebol, falando de muitas outras coisas, aí é feliz. Aí sente maior alegria estar no meio dos escarnecedores. Cuidado, Salmo I, né? A gente tem que ter cuidado. Nós vivemos num mundo em que diversas pessoas de diversas religiões, diversas pessoas que praticam várias coisas que não condiz com o crente. Mas não quer dizer que nós temos amigos que fazem isso aí, que nós vamos estar no meio deles praticando também, né? Se alguém do seu trabalho não acredita no mesmo que você, ou pratica várias coisas que não condiz com o servo de Deus, você está no meio deles, mas é como os pombos rodeassem a nossa cabeça, mas nós não deixássemos, deixássemos que fizessem ninho sobre a nossa cabeça. Tem que prevalecer sempre quem está certo, quem é justo, né? Quem serve a Deus. Você tem que ser luz nesse mundo, você tem que ser exemplo, você não pode ser deixado levar por causa de costumes do mundo, você inverter a história, você acabar indo na onda deles. Isso não pode acontecer jamais, mas está acontecendo muito naturalmente, e infelizmente tem muitos que, é como eu falei para vocês, né? Na igreja é cara fechada, boca fechada, né? Não dá atenção para ninguém, mas aí para fora no mundo é irreconhecível, ninguém fala que é servo de Deus. Tirem vocês mesmos suas próprias conclusões. Vocês acham certo isso aí? Você identificou com alguém que tenha esse comportamento? Alguém que na igreja você até fica chateado com como ela age, como a pessoa age, aí para fora você vê que a pessoa é uma outra pessoa? Entende? Nós devemos nos transformar. Se nós estamos no caminho, temos que seguir o modelo que é Jesus Cristo, não devemos jamais nos misturar com o mundo. Isso chama o quê? A pessoa que não tem conversão, quem não é convertido, ele se sente melhor estando no meio, na roda dos escarnecedores, se sente melhor do que estar no meio do povo de Deus. Vamos clamar a Deus quando isso acontecer, quando nós vemos que nós não estamos nos identificando muito com quem serve a Deus. é porque alguma coisa está errada e vamos consertar isso antes que seja tarde. Se falta temor de Deus em seu coração, peça a Deus que Ele te encha de temor, que Ele te encha de fé, que Ele te encha de amor, para que você não se contamine com coisas que às vezes parecem tão simples. O que custa ser rico com os amigos? O que custa você ser feliz? conviver com os amigos de forma alegre. Mas por que na igreja não tem essa mesma alegria? Então alguma coisa não está se batendo bem. Alguma coisa você não está tendo identificação. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Para isso acontecer, não devemos ser igual e praticar o que o mundo pratica. A família de Jesus Cristo são os que amam a doutrina e que praticam. Só amar não basta. Tem que praticar a doutrina, os mandamentos de Cristo. O Salmo 119 é o maior que tem na Bíblia. Muita gente não lê porque ele é o maior, acaba não lendo nenhum trecho dele. Mas ele é recheado de orações, louvores, súplicas e agradecimentos de quem honrou os mandamentos, de quem amou a doutrina. Leiam o Salmo 119 e vocês vão ver que vale muito a pena você amar a doutrina e praticar também. Tá certo? Se até hoje você não teve alegria no meio dos seus irmãos, reveja os seus conceitos que eu tenho certeza que nem você percebia que isso aí estava te fazendo mal. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se identificado e possam escrever alguma história parecida e algum resultado e para nós estarmos aprendendo também. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.